Professor Amâncio, muito obrigado pela apresentação, queria agradecer também ao Flávio pelo convite desde sempre, venho acompanhando a série de palestras promovidas pelo CITSEM, então é muito interessante estar presente agora falando do Arquivo Nacional do Brasil, que, como foi dito, é a minha casa, é a minha instituição, estou lá há quase 20 anos, então sempre é interessante, mesmo estando longe, estando afastado para terminar essa investigação aqui em Coimbra, sempre é interessante falar do Arquivo Nacional, que é a minha casa, e quando foi feita essa apresentação, uma apresentação completa, uma apresentação muito relevante, fiquei muito feliz falando da minha trajetória na área dos arquivos, na história, da paleografia, que é uma área, e estou aqui junto com meus dois grandes mestres da paleografia, a professora Maria José Azevedo Santos, que é a minha orientadora aqui em Portugal, uma das minhas orientadoras, e o professor Franklin, que é o maior paleógrafo brasileiro, meu mestre, tive a oportunidade de ser seu aluno, seu monitor, seu discípulo, e tive a felicidade de substituí-lo quando ele se aposentou, foi para a reforma. Então, sempre é muito interessante. Eu lembro aqui da fala do presidente Marcelo, aqui de Portugal, um presidente que eu tenho uma profunda admiração, em um congresso sobre José Saramago, Lin Coimbra, ele foi discursar, e aí tirou o discurso do bolso, e aí, antes de ler, ele disse o seguinte, falar de um tema para especialistas sempre é muito mais complicado, ou seja, eu vou falar aqui de arquivos de história para um conjunto de professores, de profissionais e de alunos que também se dedicam, estão se especializando nesse tema. Isso é muito interessante. Eu vejo isso como um desafio e vejo isso como uma partilha. Para mim, a educação sempre é uma partilha, sempre é um caminho de mão dupla. Eu sou professor desde muito cedo e, por isso, fico à vontade em falar como se fosse uma conversa, não mais do que uma palestra, mas uma conversa sobre o Arquivo Nacional do Brasil. Eu vendo o professor Flávio e vendo duas guitarras ali atrás dele, me dá logo vontade de puxar aqui o trompete e, de repente, fazermos aqui uma jam session no final. E apenas para trazer um clima mais amistoso, mais descontraído a esse momento, e é algo bem brasileiro esse carinho, essa amizade que fazemos em nossos encontros, eu queria, para começar essa apresentação, e terminando de me apresentar, cantar um trecho de uma música de um famoso compositor brasileiro, que ele fala assim, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vivendo no interior, é mais ou menos isso que eu me sinto. Eu sou um latino-americano, sou um brasileiro, não tenho parentes importantes, mas não tenho dinheiro na conta, mas estou aqui para aprender e para trocar. E isso, certamente, eu venho fazendo ao longo do tempo. Eu preparei aqui um PowerPoint, uma apresentação. É um PowerPoint que depois eu vou deixar com a organização, já está liberada a questão da gravação, fiquem à vontade. Mas, quando o professor Flávio me convidou para falar do Arquivo Nacional, a ideia, é claro, é fazer essa ligação com a documentação referente a Portugal. E, é claro, nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando da sede do Arquivo Nacional, que é o Rio de Janeiro, a cidade mais portuguesa que existe no nosso país, que foi a capital do Império, ou seja, nós tivemos a família real no Rio de Janeiro. Eu morando aqui em Portugal, eu descubro em cada rua, em cada canto, pedaços do Rio de Janeiro aqui, ou seja, eu consigo enxergar a minha cidade aqui em Portugal, nos prédios, no calçamento, em tudo. Então, não é uma tarefa difícil falar do Arquivo Nacional fazendo essa ligação com o que nós iremos encontrar de Portugal no Arquivo Nacional do Brasil. Essa é a foto do pátio interno do Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional está situado, a sede dele, no centro do Rio de Janeiro, em um quarteirão, são oito prédios, sendo esse o conjunto arquitetônico histórico, que é tombado pelo patrimônio histórico. A grande parte da documentação, das áreas de trabalho, fica em prédios, em outros prédios mais modernos. Esse prédio é o prédio onde funciona a sala de consulta, auditório, os gabinetes de direção, laboratórios de digitalização, de restauro, mas, basicamente, a documentação fica em outros prédios que nós veremos a seguir. Bem, o Arquivo Nacional é previsto na Constituição de 1824. O Brasil se torna independente em 1822. É claro que a independência do Brasil é uma independência quase que pactuada, tanto que quem assume o Brasil como império é Dom Pedro I, que, aqui em Portugal, é Dom Pedro IV. Ele é previsto na Constituição de 1824. E é interessante nós percebermos que, na Constituição de 1924, assinada por Pedro I, o arquivo não existia, mas, ao final da Constituição, fala que essa mesma Constituição seria enviada para um arquivo público do Império, que não existia. Então, ele é previsto, mas ainda não existia. Efetivamente, foi criado em 1838. Atualmente, ele é o órgão central do sistema de gestão de documentos de arquivo da Administração Pública Federal. Ou seja, o Arquivo Nacional não é apenas um arquivo histórico, é um arquivo que trabalha efetivamente na questão da gestão de documentos da Administração Federal. Tanto é que, diferente da maior parte dos países, o Arquivo Nacional do Brasil não é ligado, e nunca foi ligado, ao Ministério da Cultura. Ele sempre foi ligado ao Ministério da Justiça, justamente pelo seu caráter probatório, jurídico, administrativo. Ele passou, no início do século presente, uma década ligado à presidência da República, mas retornou ao Ministério da Justiça em 2011. Essa imagem que estamos vendo aqui é a imagem do juramento do imperador à Constituição, um documento pertencente ao acervo do Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional tem por missão implementar a Política Nacional de Arquivos, ou seja, por meio da gestão, do recolhimento, tratamento técnico, preservação e divulgação do patrimônio documental do país. A ideia do Arquivo Nacional é uma ideia de um arquivo que cuida da memória, da história do país, mas também da gestão documental. Então, mais tarde, quando formos ver os fundos documentais mais consultados da instituição, vamos perceber os diversos usos e usuários que a instituição tem, tanto do Estado quanto da sociedade. Essa imagem é a imagem do imperador Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. Dom Pedro II é filho de Pedro I, com a imperatriz Leopoldina de Habsburgo, da Áustria. E, ao lado do imperador, está a princesa Isabel. Ambos são figuras muito importantes da história brasileira. O imperador Pedro II é considerado como o maior brasileiro de todos os tempos, algo nesse sentido. Acabou o império com a república num golpe militar promovido no final do século XIX. Bem, a sede do Arquivo Nacional fica no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro que foi a capital do Brasil durante a maior parte da sua história. Na década de 1960, a capital é transferida para Brasília, mas muitas organizações, muitas sedes de instituições continuaram no Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional e o Museu Histórico Nacional, que são as instituições irmãs, por assim dizer, continuam com sua sede no Rio de Janeiro. Mas temos uma coordenação regional no Distrito Federal, em Brasília. O Arquivo Nacional, como um todo, tem cerca de 500 servidores concursados, funcionários públicos concursados, entre arquivistas, historiadores, bibliotecários. É uma variedade muito grande de interdisciplinar, de profissionais. Além disso, temos contratados para projetos específicos terceirizados em estagiários oriundos de universidades, nos cursos de arquivologia, história e assim por diante. Vamos falar um pouco do acervo do Arquivo Nacional. Ele tem sob sua guarda esse acervo proveniente de instituições do poder público. Mas também temos um conjunto documental muito forte ligado a instituições privadas e de particulares, do século XVI, ou seja, a partir do momento da chegada dos portugueses ao Brasil até os dias atuais. A documentação é muito vasta. Temos 60 quilômetros de documentos textuais, 2,2 milhões de documentos iconográficos, sendo que a maior parte é de fotografias, 50 mil mapas e plantas, 15 mil documentos sonoros, 3 mil documentos musicográficos, ou seja, partituras musicais e documentos desse estilo, mais de 100 mil documentos audiovisuais, documentos de televisão, de cinema, da administração federal também, 43 mil títulos de livros e periódicos. A nossa biblioteca é considerada a melhor biblioteca da área de arquivos da América Latina. Temos uma biblioteca muito interessante focada em história e arquivologia. Temos 6.300 títulos de obras raras e cerca de mil, toda essa documentação se divide mais ou menos em torno de mil fundos e coleções. Os fundos mais consultados. separamos seis fundos mais consultados. É claro que isso varia muito de acordo com o momento atual. Em primeiro lugar está o conjunto de fundos ligado à entrada de estrangeiros no Brasil, que vai de 1875 a 1982, sobretudo da imigração portuguesa, muito forte no início do século XX, mas também com a imigração italiana, japonesa, alemã. O Brasil é um país de imigrantes. E aí essa consulta, esse conjunto de documentos, sobretudo é para dupla cidadania, ou então para comprovação de direitos. Ou seja, é uma pesquisa muito mais probatória, muito mais jurídica, do que uma pesquisa histórica. Em seguida, nós temos o ofício de notas. Isso é um conjunto documental muito interessante. Vai de 1594 a 1972. O ofício de notas tem testamentos, procurações, escrituras, doações, inventários. Então, mostra todo o aspecto administrativo do Brasil enquanto colônia de Portugal, enquanto a presença portuguesa no Brasil e todo o desdobramento que isso se dá ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Então, é um conjunto documental de grande valia, muito importante. Em terceiro lugar vem o regime militar. É uma série de conjuntos documentais ligados ao período de 1964 a 1985 da ditadura militar brasileira. O Brasil, há uma década atrás, fez um grande projeto de mapeamento dessa documentação. Então, é uma documentação que já esteve em primeiro lugar nos fundos mais consultados, agora se encontra em terceiro lugar, também tanto para a pesquisa histórica quanto para a reparação jurídica. O quarto fundo mais consultado é o Jornal Correio da Manhã, que não é o mesmo jornal daqui, é um outro jornal. É um jornal diferente daqui de Portugal, que é um jornal mais popular. O Correio da Manhã é um jornal conservador, liberal, muito erudito, sempre de oposição ao governo. E, basicamente, o jornal é consultado pelo seu arquivo fotográfico. São mais de 500 mil fotografias, cobrindo todos os três quartos do século passado. Então, ele é muito consultado para pesquisas e para outros produtos. Agora mesmo, a cantora Gal Costa, uma cantora muito famosa, lançou um disco. E a capa do disco é uma foto tirada do Correio da Manhã, uma foto de um show dela nos anos 60. Os processos judiciais são processos da justiça cível, comercial e criminal do Rio de Janeiro, enquanto capital do país, de 1806 a 1945, que também mostra toda a dinâmica cartorial brasileira, fruto de uma herança portuguesa. O Rio de Janeiro sendo quase que um espelho de Lisboa e essa relação muito próxima com Portugal. E, por fim, o registro cível da cidade do Rio de Janeiro, que são nascimentos, casamentos, óbitos, entre 1929 e 1961. Esses são os fundos mais consultados do Arquivo Nacional. Essa é a estrutura da organização. Depois vocês podem, com calma, dar uma olhada. No lado esquerdo está toda a área de acervo do Arquivo Nacional. E no restante tem a parte da administração, de gestão e de difusão da informação. Bem, essa é a fachada do Arquivo Nacional. É um prédio muito bonito. Ele fica de fronte do Campo de Santana. Foi nesse imenso parque, um parque verde, no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde foi proclamada a República. E aí eu coloquei essa foto para mostrar o seguinte. O Rio de Janeiro é uma cidade quente, é uma cidade úmida, é uma cidade que fica muito linda, claro, mas ela fica imprensada entre o mar, as montanhas, e ela é detentora da maior floresta urbana do mundo. Uma cidade belíssima. Só que para um arquivo é o pior local do mundo, porque você tem uma temperatura elevada, você tem uma umidade muito forte, você tem uma série de micro-organismos provenientes de um país tropical, fica no centro do Rio de Janeiro, com a poluição também. Então, para isso, a instituição precisa desenvolver uma série de mecanismos de preservação dessa documentação. Então, nós temos todos os depósitos muito bem climatizados, com controle de umidade e temperatura. É um trabalho que requer atenção permanente. Temos um trabalho de gestão de riscos muito acurado. Então, sem dúvida alguma, em virtude de estar no Rio de Janeiro, é necessário um olhar muito atento à questão da preservação. Aqui são algumas fotos do interior do pátio central e uma das fotos mostrando que estamos acima do último andar do prédio de depósitos e vendo os fundos do Arquivo Nacional. E, lá ao fundo, vemos o centro do Rio de Janeiro, os prédios altos ali. Dá para ver como estamos situados bem no centro mesmo do Rio. Esse é o prédio de depósito, é um prédio de sete andares, mais um subsolo. Aqui ficam todos os depósitos, algumas salas de trabalho. E aqui disponibilizei algumas fotos para nós vermos aqui. Aqui é a área de cartografia, documentos de grande formato. Temos mapas importantíssimos para a história do Brasil e para a relação Portugal-Brasil, porque mapas da época da colonização, do mapeamento do litoral, do interior. Então, tem todo um mapa, mapa-mundo, inclusive. Então, são mapas muito interessantes. A parte de fotografia, um mobiliário diferente também. Temos fotografias desde o Aguerreótipo, então, é um conjunto documental muito interessante. a parte de filmes e fitas, a parte do audiovisual. Esse é um dos corredores de depósitos dos arquivos. A parte de discos e documentos sonoros e uma ilha de edição que temos para disponibilizar todo esse material como forma de difusão. Na verdade, coloquei essa imagem porque temos o nosso colega Carlos Eduardo, o Cadu, que está aqui mexendo nos equipamentos. hoje ele está com a camisa, a camisola, como vocês chamam aqui em Portugal, do Flamengo. Então, não deixa de ser uma homenagem ao campeão brasileiro desse ano, do ano passado, do meu time de coração e que tenho muita saudade de ir ao Maracanã assistir uma partida do Flamengo. Bem, e aqui é o Arquivo Nacional, a sede do Distrito Federal, ou seja, a coordenação regional que fica lá em Brasília. Isso é importante colocar que em 2009 o governo federal fez um amplo projeto para simplificar o atendimento ao usuário. Isso não só dos arquivos, mas de toda a administração federal. E aí, em 2009, a instituição fez o que nós chamamos de carta de serviço ao cidadão, facilitando o acesso à documentação, colocando todas as informações de forma online. Então, todas as informações que estou falando para vocês são de fácil acesso dentro da página do Arquivo Nacional. Mas esse instrumento veio facilitar a pesquisa, a consulta de documentos, tanto históricos quanto probatórios. Aqui algumas informações interessantes sobre a questão do acesso à informação do Arquivo Nacional. Ele pode ser feito via internet, com um sistema de informações do Arquivo Nacional, o CIAN, ou então de forma presencial. Alguns documentos, você só tem acesso à forma presencial, porque não estão digitalizados. Nós vimos anteriormente uma grande quantidade de documentos que nós temos, uma enorme quantidade de documentos, e para a digitalização é impossível digitalizar tudo. Então, alguns tipos de documentos só de forma presencial. Para acesso aos documentos originais, há necessidade de agendamento. Para acesso a documentos que já estão digitalizados ou originalmente foram produzidos em disco óptico, microfilme ou em ambiente digital, o acesso pode ser feito de forma imediata. Existem condições de reprodução de documentos, tanto solicitados de forma presencial quanto de forma remota. Há um termo de responsabilidade e a maneira como o Arquivo Nacional encontrou de facilitar a reprodução de documentos. Existem alguns arquivos pelo mundo em que uma reprodução de uma fotografia, por exemplo, exige uma autorização do retratado e do fotógrafo, o que praticamente inviabiliza a reprodução de documentos. O que o Arquivo Nacional do Brasil faz é que transfere a responsabilidade do uso para o usuário. Ele assina um termo de responsabilidade na qual ele fica responsável pelos direitos patrimoniais, autorais ou direito de honra, imagem e assim por diante. O Arquivo Nacional também faz, ele emite certidões probatórias e de nada consta, por exemplo. Então, caso haja uma necessidade de uma comprovação de um direito ou de algo que o Estado lhe impetrou, o Arquivo Nacional faz essa certidão informando da informação contida naquele conjunto documental. O Arquivo também faz transcrições integrais de documentos pela sua equipe de paleografia, a equipe valorosa de paleografia que tem no Arquivo Nacional. porque, muitas vezes, nós sabemos todos aqui, historiadores, arquivistas, que existem conjuntos documentais impossíveis de serem lidos por alguém que não é capacitado para isso. Então, nós temos uma equipe de transcrição de documentos que faz a transcrição e cobra R$ 50,00 por página. R$ 50,00 hoje aqui, em euro, daria em torno de R$ 7,00 mais ou menos. É um valor bem abaixo do que é praticado no mercado, por exemplo. E também nós fazemos atendimento à distância para qualquer parte do mundo, através de correspondência eletrônica e postal também. Muita gente ainda escreve carta pedindo informações. Então, há tanto a questão de... Você pode pesquisar pelo sistema de informação do Arquivo Nacional, pelo site, e pode entrar em contato com a instituição através dos canais oficiais, mas também das redes sociais que nós vamos ver daqui por diante. Aqui é o termo de responsabilidade. Tudo isso aqui é disponível no site e muito bem explicado dentro daquele processo de literacia que a instituição vem desenvolvendo, de facilitar e atribuir capacidade ao usuário de compreender o trabalho que é desenvolvido. Outras ações desenvolvidas pelo Arquivo Nacional e que é muito importante ser destacado. O Arquivo Nacional presta assistência técnica tanto a instituições quanto a profissionais, a universidades. Eu até costumo dizer que o Arquivo Nacional é como se fosse o Hogwarts, Hogwarts lá do Harry Potter. Sempre quando alguém precisa de algo, Hogwarts está ali para assessorá-los. E a mesma coisa acontece com o Arquivo Nacional. Sempre quando há dentro do espaço brasileiro, não só do Brasil, mas dentro do espaço da Cplp, da América Latina, quando há uma necessidade de uma assistência técnica, de como fazer, como desenvolver, ou até mesmo uma parceria, o Arquivo Nacional está presente. Basta entrar em contato com a instituição e solicitar que isso normalmente é feito. Também há a cooperação técnica. E aí eu coloco dentro do espaço da Cplp a cooperação que o Arquivo Nacional do Brasil desenvolveu com o Timor-Leste e com o Arquivo Histórico de Moçambique. Técnicos viajaram até lá e passaram tempo treinando tanto na área de gestão quanto de preservação da documentação. Nós também promovemos estágios, acolhemos estagiários tanto de universidades como de outras instituições, por exemplo. O Arquivo Histórico do Exército, que tinha uma documentação muito grande, fez uma consulta ao Arquivo Nacional e vários dos seus funcionários, todos militares, passaram tempo no Arquivo Nacional para aprender e aprimorar em relação a isso, da mesma forma que universidades e outras instituições espalhadas pelo Brasil. O Arquivo também faz eventos de capacitação tanto para público externo, estudantes, como incentivando que os seus profissionais façam cursos fora da instituição. Eu estou aqui, por exemplo, fazendo um doutoramento na área da Ciência da Informação, sendo liberado pelo Arquivo Nacional para estar aqui. Promovemos diversos eventos, como congressos, seminários, cursos, fazemos diversas exposições, tanto exposições presenciais quanto exposições virtuais, que são muito interessantes, e temos diversas publicações também. Das publicações, eu destaco a revista Acervo, que é uma revista da instituição que é desenvolvida desde a década de 1970. Então, são dois volumes por ano, são temáticos. Então, por exemplo, o próximo número são as Humanidades Digitais nos arquivos, mas já tivemos números diversos. Então, eu recomendo aos colegas portugueses que visitem a página do Arquivo Nacional e publiquem seus trabalhos, seus textos no nosso periódico. Mas também temos diversas outras publicações, como normas internacionais, livros de fotografia, livros sobre nossos festivais de cinema, os dicionários. Ou seja, temos o Prêmio Nacional de Pesquisa, ou seja, a pesquisa dentro da área da arquivologia. Temos uma premiação em que publicamos os livros dos premiados. Então, existe uma variedade muito grande. As exposições virtuais no Arquivo Nacional são muito interessantes. Inicialmente, elas foram feitas apenas reproduzindo digitalmente uma exposição que já havia. Depois foi feita uma nova concepção e criou-se exposições virtuais específicas dentro do universo digital. Temos uma equipe no Arquivo Nacional especialmente para isso. São exposições temáticas e aí o usuário consegue ter uma ideia geral de temas muito interessantes. As exposições virtuais contam com diversos tipos de documentos e também com produções audiovisuais feitas especialmente para isso. Alguns portais que nós temos dentro do Arquivo Nacional. Esse é o portal do Memórias Reveladas, que é um projeto ligado ao mapeamento e aos estudos referentes à documentação do período da ditadura militar no Brasil, de 64 ao 85. É uma documentação muito vasta. Temos que lembrar que o Brasil herdou a tradição cartorial portuguesa, ou seja, nós documentamos tudo, sempre com muitas vias. Então, a ditadura militar brasileira é considerada uma das mais bem documentadas do mundo. Então, esse portal trabalha exatamente com isso. E esse portal também serve como um exemplo de como se pode fazer um tratamento integrado com várias instituições dentro de um mesmo tema. Então, aqui em Portugal, nós tivemos a época de Salazar, o Estado Novo. Nos países africanos, nós também tivemos processos desses de justiça de transição. Então, não é um patrimônio arquivístico comum, mas pode ser percebido como um patrimônio de interesse comum, de como as instituições trabalham com essa documentação mais sensível. Nós também fazemos anualmente nosso festival de cinema. Isso aqui é o Pátio Interno. Nós temos um auditório em que nós realizamos esse festival de cinema, realizamos a mostra de filmes, sempre ligado ao filme de arquivo, o cinema de arquivo. Então, com exposições, com oficinas, cursos. É sempre uma semana muito interessante, o nosso festival de cinema. E aí alguns projetos mais ligados à questão da relação com Portugal. Tem a Coluso, que é a Comissão Luso-Brasileira para a Salvaguarda e Difusão do Patrimônio Documental, que tem por objetivo promover a permuta de informações contidas dos acervos arquivísticos de interesse mútuo de Brasil e Portugal, incentivando a organização e a inventariação de fundos documentais, bem como o desenvolvimento e o intercâmbio de elementos de pesquisa documental sobre a guarda de ambos os países, designadamente daqueles que respeitam a história comum dos dois países. A Coluso é uma comissão formada por várias instituições. É claro que, no Brasil, o Arquivo Nacional e a Biblioteca Nacional capitaneiam isso, mas o Arquivo Nacional, sobretudo, juntamente aqui com o Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Então, há várias iniciativas, eventos, publicações, portais sobre essa documentação de interesse comum entre o Brasil e Portugal. Isso no site do Arquivo Nacional está muito bem explicado e, para quem tem interesse em fazer investigações nesse tema, sem dúvida alguma, é um local muito interessante para se pesquisar. Uma outra proposta feita pelo Arquivo Nacional, desde os anos 1980, é a memória da administração pública brasileira, o MAPA, que surge no interesse de oferecer ao trabalho arquivístico dos fundos custodiados pelo Arquivo Nacional o entendimento administrativo. E como se deu aquilo? Tratar um conjunto documental é perceber a sua origem, o seu contexto, quem o produziu, qual a intenção, de que estrutura. E aí o MAPA veio investigar essa estrutura administrativa. Ele foi criado em 1981 como parte do projeto de modernização do Arquivo Nacional, no sentido de que aprimorar o processo, o tratamento técnico dos fundos documentais. Suas atribuições envolvem a reunião e a sistematização de informações relativas à história da administração pública desde o período colonial. Ou seja, nós estamos falando da administração pública brasileira, mas se nós voltamos desde o período colonial, ali é a presença portuguesa. Ou seja, como se deu o processo colonial, o processo administrativo colonial, a dinâmica administrativa, essas transformações, esse registro rigoroso da legislação. Ou seja, nós conhecemos a administração brasileira, mas, ao mesmo tempo, observamos também essa dinâmica de Portugal em sua colônia americana. E aí nós chegamos a um portal que eu recomendo muitíssimo para os colegas portugueses, que é um portal que fica dentro do site do Arquivo Nacional. Nós temos uma equipe voltada exclusivamente para esse portal, que é o Arquivo Nacional e a História Luso-Brasileira. E aí, dentro desse portal, nós temos dois instrumentos que são muito importantes para quem se interessa pela documentação portuguesa fora de Portugal. Primeiro é o roteiro de fontes do Arquivo Nacional para a História Luso-Brasileira, que vai do século XVI ao século XIX. Essa base de dados foi desenvolvida pela equipe de historiadores da área de pesquisa e difusão de acervo do Arquivo Nacional. Ela abrange um universo de 3.500 conjuntos documentais. Às vezes, dentro de um fundo, foram separados por conjuntos documentais temáticos. Por isso que tem um número maior, que vai desde o século XV até a independência. E é indexado por temas, por lugares, por nomes de instituições, indivíduos, claro que respeitando a especificidade da documentação arquivística. Mas é uma base de dados que você consegue navegar de forma transversal, buscando temas, lugares, nomes, que, às vezes, dentro de um conjunto documental mais amplo, de um fundo documental, a gente não consegue perceber essas nuances. E aí a gente tem uma série de elementos que facilitam muito a vida do pesquisador desses temas específicos. E um outro projeto, dentro do portal da História Luso-Brasileira, é o Glossário Luso-Brasileiro, que é muito interessante. Os pesquisadores do Arquivo Nacional que precisavam ler os documentos do século XVI até as primeiras décadas do século XIX, as cartas rédeas, os alvarais, as correspondências, começaram a perceber que existiam verbetes, palavras próprias, expressões próprias. O professor Franklin, por exemplo, é um especialista no tema, tem um glossário que é bem maior do que esse, mas esse glossário Luso-Brasileiro ainda está no processo de construção, ele é identificado a cada palavra, expressão que é fora do comum, isso é retirado, é investigado e se constrói uma explicação sobre aquele verbete. Isso é muito importante, porque às vezes nós estamos lendo um documento, pesquisando um conjunto documental, e nos deparamos com certas palavras, certas expressões que nós não compreendemos, ou então que o significado foi mudando com o tempo. Então, esse glossário é muito interessante e está disponível tanto no site do Arquivo Nacional quanto nas redes sociais do Arquivo Nacional, que eu vou falar mais tarde. Aqui é o CIAN, é o Sistema de Informações do Arquivo Nacional, é a porta de entrada para o grande banco de dados do Arquivo Nacional. Você faz um cadastro gratuito, você ganha uma senha, um número, e, a partir daí, você pode navegar pelos conjuntos documentais, pelas informações contidas na instituição. E as redes sociais do Arquivo Nacional, que é um projeto desenvolvido já há um bom tempo e que vem se constituindo em uma grande ferramenta de difusão. Nós temos o Facebook, o Twitter, o YouTube, o Flickr, o Pinterest, o SoundCloud e o Instagram. O Facebook e o Instagram são os mais consultados, mais vistos, mais curtidos, por assim dizer. O Twitter dá sempre informações curtas, mas sobre eventos, sobre palestras. o YouTube pega vários vídeos do acervo e fica mostrando como uma forma de difusão e, até mesmo, de pesquisa, o Pinterest e o Flickr mostrando imagens, fotos, documentos sobre... É muito bonito a página do Arquivo Nacional e o SoundCloud mostra os documentos sonoros e alguns programas que nós desenvolvemos junto ao acervo. Então, é muito interessante a pesquisa e o olhar nas redes sociais. Então, quem tem seu telemóvel ou celular no Brasil pode curtir as páginas e que é muito interessante e eu recomendo vivamente, até porque nós temos uma equipe específica do Arquivo Nacional com jornalistas que trabalham especificamente com as redes sociais. Não é aquela rede social que se cria por criar. Nós temos uma equipe e uma política voltada às redes sociais. E eu, mais ou menos, concluo essa primeira parte, essa parte aqui da instituição, falando que o arquivo entre o passado e o futuro. E aí eu coloco aqui uma gravura da ideia inicial de arquivo, da guarda, da preservação, de um lugar fechado, de um lugar que ninguém entra, quase que uma coisa sacralizada, para a ideia do digital, desse universo todo, essa reprodução digital cada vez mais presente. O arquivo não pode ficar preso ao passado. Ele tem que compreender o passado. Ele tem que preservar esse registro desse passado. mas ele tem que transformar isso em possibilidades. Ele tem que transformar isso em condições de acesso para que os usuários a transformem, transformem esses resquícios, esses registros do passado em suas narrativas, em seus direitos, em sua compreensão da história e olhar para o futuro. Por isso eu coloquei aqui a figura mitológica do deus romano Janus, que dá origem à ideia de janeiro, essa dupla face que simboliza o passado, o futuro, entradas e saídas, decisões e escolhas, para mostrar que o arquivo tem que estar olhando para os dois lados e servir ao presente. e o Arquivo Nacional do Brasil vem desenvolvendo uma série de atividades voltadas, olhando para o futuro, questões de digitalização, de literacia, de envolvimento. Tem uma área educacional que faz projetos muito interessantes. Eu sei que eles vão desenvolver agora um projeto de gamificação, ou seja, atraindo um público mais jovem. dentro da CPLP, por exemplo, dos nove países de língua oficial portuguesa, 75% dessa população, de 280 milhões de habitantes, tem menos de 25 anos. Ou seja, nós temos que atrair esse público tanto para as instituições, para vivenciar as instituições, como atrair esse público para serem profissionais de arquivo, serem profissionais de história. E, através disso, muito desenvolvendo ações de literacia, ações de educação, e isso o Arquivo Nacional vem desenvolvendo. Para finalizar, aqui eu falo um pouco da comunidade País de Língua Portuguesa, do meu projeto, da minha tese, que já está finalizando, eu tenho que concluir agora até o meio do ano, orientado, muito bem orientado, e aqui eu deixo o meu agradecimento pelas professoras Maria José Azevedo Santos e Maria Beatriz Marques, na qual nós fazemos esse mapeamento dos arquivos nacionais dos nove países de língua portuguesa, fazendo esse amplo diagnóstico, fazendo essa topografia dessas instituições e observando o que elas podem dialogar como elas podem perceber não só um patrimônio arquivístico comum, mas um patrimônio informativo, um patrimônio de interesse comum, de ajuda mútua, por uma base de dados comum, processos de literacia, como com audiovisual, com gamificação, com vários outros projetos que a gente pode desenvolver dentro desse universo. A CPLP, essa organização internacional, que é sediada aqui em Lisboa, tem por uma das bases a preservação e a divulgação da língua portuguesa e, ao mesmo tempo, o seu lado cultural. Os arquivos estão ali presentes para isso. O arquivo, com a documentação, desde o arquivo de Coimbra, por exemplo, temos uma documentação de 1.100 e alguma coisa, ou seja, antes de Portugal ser formatado, ser delineado. Então, a origem da língua portuguesa está ali nos documentos de arquivo. Então, temos que compreender que os interesses da CPLP se coadunam com a ideia de fortalecimento e valorização dos seus arquivos nacionais, dos arquivos da lusofonia. Bem, aqui é o endereço do Arquivo Nacional, tudo isso que falei para vocês, a busca, a pesquisa, a conversa, o diálogo, as perguntas, a interação, tudo isso está dentro do portal do Arquivo Nacional, uma instituição da qual eu muito me orgulho de fazer parte. Aqui está o endereço do Arquivo Nacional, da sede no Rio de Janeiro, o telefone do Rio de Janeiro e o telefone de Brasília, o site e os dois e-mails, o da ouvidoria para assuntos maiores e o da consultas para assuntos relativos especificamente para consulta de documentos. Aqui segue os meus contatos, o meu e-mail, o meu Facebook, o meu Instagram. Vai ser um privilégio muito grande conversar com os colegas, trocar informações, e eu sei que em uma apresentação como essa aqui não pode ser muito longa, eu nem sei se já estourei meu tempo, mas a gente sempre percebe que faltou alguma coisa, que tem algo mais a conversar e aí eu me coloco à inteira disposição para conversar sempre que for necessário sobre os arquivos, sobre o Arquivo Nacional, sobre nossas pesquisas, sobre tudo, até mesmo para a música. Se o Flávio depois quiser me chamar para a gente fazer uma jam session, eu topo. Está bom? Muito obrigado, gente. Eu aproveito que vou sair, aproveito para me despedir de todos e agradecer a oportunidade de ter estado aqui com o Marcelo. E como isto está gravado, eu depois terei oportunidade e aproveito a minha posição para lhe colocar uma questão que passa à frente dos outros todos e precisamente falando como historiador. A minha interesse e a nós, a minha off-lab quando pensamos neste projeto, precisamente também saber pela experiência dos palestrantes e dos colegas que intervêm apresentando os arquivos, o que é que nós, portugueses, encontraríamos num arquivo como este Arquivo Nacional do Rio de Janeiro do Brasil para estudar e que nos informasse sobre a história de Portugal. E eu explico. Eu gostei muito e gostei, é evidente, não gostei, constatei e também um bocadinho na sequência da questão do Paulo que há pouco falou do projeto resgate e de uma série de fontes que relacionam a história de Portugal, a história atlântica ao fim e ao cabo. e eu percebi que nesta descrição dos fundos eu vejo os ofícios de notas, portanto, aqui me interessou-me bastante porque muita da minha investigação que tem relação com o Brasil fundou-se precisamente no estudo dos arquivos notariais. Encontrei muita coisa e muita coisa inédita, inclusivamente já tive um projeto com um colega brasileiro de publicação dessas fontes no Brasil porque eu ao fim e ao cabo transcrevi quase dois volumes de documentos e eles são exclusivamente da relação entre Portugal e o Brasil e eu gostava de saber se encontrava esse espelho do outro lado no arquivo nacional ou noutros arquivos que o Marcelo conheça porque a documentação notarial dá-nos uma informação única sobre as vivências, sobre o cotidiano sobre neste caso aquilo que era o cotidiano das pessoas dos mestres de navios e de mercadores que iam daqui para o Brasil e eu gostava de saber se há um espelho também no Brasil relativamente a Portugal e relativamente a essas fontes por exemplo e terei todo o gosto depois nós que podemos conversar e verei a sua resposta no vídeo porque tenho aulas a seguir então despeço-me de todos e despeço-me do Marcelo com amizade e foi um prazer estar aqui e estaremos numa próxima oportunidade outra vez muito obrigado muito obrigado professor Almoço muito obrigado eu vou responder aqui depois eu só ver aqui no vídeo obrigado obrigado é uma pergunta que é muito interessante e aí eu não tenho como deixar de responder que no Brasil o Brasil é um país continental né o Brasil ele é maior do que a Europa excluindo a Rússia o Brasil é maior do que a Europa inteira e aí você tem o Brasil era quase foi dividido em dois estados o estado do Pará e o estado do Brasil ali no norte o Rio de Janeiro que era a capital nós temos o arquivo nacional que é um arquivo muito grande né com a documentação vastíssima mas também nós temos o arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro com documentação desde o século XVI também tem uma documentação cartorial muito importante sobre a história do Rio de Janeiro e quando a gente fala da história do Rio de Janeiro era a história da colonização portuguesa no Brasil quase que um micro universo nós temos diversos arquivos no Brasil na própria cidade do Rio de Janeiro nós temos o arquivo do Itamaraty que o Itamaraty era o Ministério de Relações Exteriores o arquivo do estado do Rio de Janeiro ou seja há uma documentação vastíssima sobre essa sobre a presença portuguesa no Brasil isso não só no Rio de Janeiro mas como em outros outros estados brasileiros também mas há uma série de investigações de produção de catálogo de roteiros de fontes mas há muita documentação que sequer foi lida muita documentação que sequer inclusive no Arquivo Nacional no Arquivo Nacional da nossa coordenação regional em Brasília uma vez eu passei fazendo uma visita aos depósitos eu vi um conjunto de documentos do Ministério da Justiça documentos de 1700 de 1800 lá todos manuscritos enrolados e nunca nem sequer foram olhados aqueles documentos pela total incapacidade de leitura dos documentos e de um volume de trabalho muito grande então quando há investigações grupos de investigadores sempre é muito importante há muita documentação inédita ainda há muita fonte ainda a ser investigada e isso é um incentivo para os estudantes é um incentivo para os professores para os grupos de pesquisa eu me coloco à inteira disposição eu volto ao Brasil em julho em setembro eu retomo minhas atividades e qualquer um dos colegas aqui que queira visitar o Arquivo Nacional eu terei o privilégio e o prazer de fazer um acompanhamento apresentar a direção do arquivo e ajudar no que for possível sem dúvida começo por agradecer mais uma vez ao Marcelo Sequeira pela excelente apresentação que fez e a todos aqueles que participaram nesta sessão foi extremamente estimulante ter este momento transatlântico sobre o Arquivo Rio de Janeiro e a verdade é que um dos grandes desejos deste Seminário de Fontes de Arquivos Estrangeiros para o Estudo da História de Portugal é que possa permitir ou possa estimular investigadores a que conheçam estes arquivos mas também que os possam utilizar ou aceder à sua documentação e ao seu potencial para a investigação no presente e no futuro sabemos hoje em dia das dificuldades que há de viajar portanto não é simples pegar comprar um bilhete de avião e ir para o Brasil neste momento nem toda a documentação está disponível online como vimos mas o potencial existe a documentação pode ser cedida e um dos aspectos que eu considero muito importantes é o facto do Marcelo ter sublinhado que as pessoas estão disponíveis para ajudar estão disponíveis para responder às questões por e-mail estão disponíveis para receber as pessoas no arquivo e para que possam entrar em contato com a documentação explorá-la e investigá-la e fazer o conhecimento histórico que no fundo é tão importante para mim foi uma honra ter tantas pessoas a assistir de diferentes geografias foi extremamente estimulante e espero que para vocês também que estiveram a assistir e que possam participar ativamente nesta discussão de uma forma informal com o Marcelo através de contato com o correio eletrónico e que depois façam publicidade quando este vídeo estiver disponível no canal do CITSEM no Youtube porque tem sido sempre tem sido visualizado constantemente por investigadores até de várias outras universidades e está-se a tornar uma ferramenta para a promoção das fontes de arquivos estrangeiros para o estudo da história de Portugal queria apenas relembrar que dia 6 de maio fazer aqui um bocadinho de publicidade haverá uma outra sessão será a última deste ano com Francesco Guidi Bruscoli da Universidade de Florença que falara sobre fontes dos canas para o estudo das relações comerciais com Portugal agradeço mais uma vez a todos a vossa presença agradeço em particular ao Marcelo por esta excelente lição que nos deu aqui hoje e até breve muito obrigado até breve obrigada obrigada